A polícia civil apreendeu na cidade de Simonésia um adolescente por ato infracional análogo ao crime de tortura e ameaça que ocorreu no dia 6 de fevereiro deste ano. Outros detalhes desse caso com a repórter Alessandra Garcia que está de volta ao vivo, Alessandra. Saulo, a apreensão desse adolescente foi nesta manhã na cidade de Simonésia depois que a polícia civil cumpriu o mandado de busca e apreensão na casa desse menor de idade que é suspeito de participação em um ato infracional semelhante ao crime de tortura e ameaça. Esse ato aconteceu no início de fevereiro, como você disse, na cidade de Simonésia e resultou na morte de um homem. Outros dois adolescentes também em conflito com a lei suspeitos de envolvimento nessa ocorrência foram apreendidos, só que no mês de abril e foram encaminhados já ao centro socioeducativo na capital Belo Horizonte. De acordo com as investigações, essa vítima teria sido morta porque teria testemunhado um crime de tráfico de drogas e essa vítima também teria delatado o integrante de uma organização criminosa. Essas agressões que resultaram na morte dessa vítima foram feitas com pedaços de madeira, com barras de ferro e também teria sido utilizado um cachorro da raça Pitbull que teria sido incitado para avançar nessa vítima e para atacar essa vítima. Então, foi esse caso que aconteceu aí na cidade de Simonésia e resultou agora na apreensão desse adolescente, Saulo.